Olha, as brigas de trânsito estão cada vez mais frequentes e cada vez mais violentas e isso vem acontecendo em todo o Brasil. Esse comportamento agressivo dos motoristas muitas vezes vem gerando brigas que deixam feridos e até mortes. Os especialistas também chamam atenção para o sentimento de impunidade. Em São Paulo, um homem disparou seis vezes em outro motorista depois que levou uma fechada no trânsito. O Lucas é sobrinho do Roberto, o caminhoneiro baleado esta semana durante uma briga de trânsito em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O homem seguia para o trabalho quando foi abordado por outro motorista que atirou seis vezes contra ele. O cara achou que tinha fechado ele, mostrou a pistola para ele, falou que era a polícia. E aí, quando ele achou que já tinha evadido, ele parou no semáforo porque ele não quis avançar o sinal. O carro parou do lado dele e começou a disparar. Os disparos atingiram a lataria e o vidro do carro. E a coluna do Roberto, que mesmo ferido, conseguiu enviar um áudio para um amigo pedindo socorro. Me ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Levei um tiro, cara. Me ajuda, mano. Acabei de levar um tiro aqui, mano. Eu não estou sentindo minhas pernas, Paulo. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Chama minha mãe. Vai na minha casa aí. Chama minha mãe. Liga pro meu irmão. Liga pra alguém aí. Por favor, Paulo. O motorista ainda não foi identificado pela polícia e o Roberto está internado na UTI. Segundo o Lucas, uma das balas continua alojada na coluna do tio. Ele está um pouco com medo de um formigamento que ele está tendo na perna esquerda. O médico disse que pode ser por conta, muito provavelmente, dessa bala. Mas ainda é cedo pra dizer, porque eles esperam o caso evoluir pra ver qual a sequela que ele vai ter ou não. Esse flagrante na Zona Oeste, São Paulo, mostra um homem tendo um ataque de fúria. Depois de ser fechado em uma avenida, ele pega um facão e destrói o carro dos correios. Sem ter o que fazer, o motorista e outras pessoas apenas acompanham. Em Brasília, um homem foi assassinado durante uma briga de trânsito na frente da mulher e do filho pequeno. O desentendimento havia começado na saída de uma festa. O motorista da picape seguiu a família que estava no veículo amarelo. E quando encostou do lado, disparou contra Lindomar Pereira, de 37 anos, que morreu na hora. O suspeito foi identificado e preso horas depois, em casa, ainda com a arma do crime. Na maioria das vezes, as pessoas acreditam que nada vai acontecer, mesmo se elas se envolverem em uma briga que termina em morte. E isso acaba sendo incentivo. Miriam é psicóloga comportamental e faz acompanhamento de motoristas profissionais há 25 anos. Ela diz que o brasileiro se sente protegido dentro do próprio carro. E qualquer incidente, por menor que seja, é considerado uma espécie de invasão. Qualquer raladinha no meu espelho significa a mesma coisa que se eu tocar em você e tocar no seu óculos. Vim do nada e tocar. É uma agressão. Peraí, você está me invadindo. Então é assim que as pessoas têm esse sentido. Foi o que aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. O vídeo mostra dois carros na rua. Só que, em determinado momento, eles batem. Um era dirigido pelo Breno, que para para olhar o que havia acontecido. O outro era dirigido pelo Fábio, motorista de aplicativo. Ele encostou do lado e desceu acompanhado de uma mulher. Na sequência, saca uma faca e atinge Breno com vários golpes. Ele não resistiu. Antes de fugir, Fábio ainda corta o pneu do veículo de Breno e depois vai embora. O homem foi preso depois de ser identificado com a ajuda da mulher, que estava no carro como passageira. Justiça. Nada mais que justiça. Ainda é pouco, né? Ele vai ter a chance de recomeçar um dia, né? Meu irmão não...